Olá pessoal, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que caiu na graça dos homens e das mulheres. Antes era só as mulheres, mas hoje esse procedimento também os homens têm se beneficiado com ele também, que é o tratamento com toxina botulínica, o famoso botox. A toxina botulínica, primeira coisa, vamos desmistificar algumas coisas. O que ela faz? Ela tira a força da contração muscular. Então, aquelas rugas que você está paradinha, sem nenhum movimento, elas já estão vincadas à toxina botulínica, ela não tem poder de remover essa ruga. Você tem que abrir mão, nesse caso, de outros procedimentos, que nós já até falamos sobre algum deles aqui. A toxina, ela também não vai deixar você com a expressão congelada. É muito comum pessoas que vão fazer a toxina pela primeira vez no meu consultório, fala, doutora, eu não quero ficar com cara congelada, eu quero ter a minha expressão natural, eu só quero tirar os pezinhos de galinha ou as rugas labelares, que te deixam normalmente com cara de bravo. E é isso mesmo que a toxina faz. Quando você procura um profissional qualificado, habilitado, que entende de anatomia, que entende de harmonização facial, você com certeza vai ser muito beneficiado por esse procedimento, que é extremamente seguro. Outra dúvida, que sempre surge no consultório é com relação à durabilidade da toxina. Então, vamos lá. A toxina botulínica, ela é dose dependente. Então, numa mesma pessoa, às vezes, ela tem um grupo muscular que ela precisa ser trabalhada com uma dose maior. Então, protocolos únicos, eles não podem ser vendidos. O protocolo, ele é individualizado, porque cada pessoa tem um biotipo, tem uma força, tem um tônus muscular e a toxina, ela tem que ser tratada de acordo com a sua característica individual e pessoal. Então, dicas para o seu botox durar um pouco mais. Primeiro, vamos considerar que a dose foi indicada para o seu caso. Então, esse é o fator número um. Segunda coisa, o ideal é que se faça toxina no máximo três vezes ao ano ou no mínimo duas vezes. Então, não faça toxina num tempo menor que três meses, porque não é indicado. O ideal é que você faça três vezes no ano a cada quatro meses ou duas vezes por ano a cada seis meses. A outra dica é você fazer os seus retornos com o seu profissional escolhido por você entre 15 e 30 dias, não menos e não mais. E uma outra dica que é muito importante, a toxina, ela é zinco dependente, ou seja, ela precisa do zinco no nosso organismo para que ela faça efeito lá no seu músculo, para que ela realmente tenha eficácia em você. Então, eu tenho como protocolo, muitas vezes a pessoa, quando chega já no meu consultório dizendo que a toxina tem durado menos, eu faço um tratamento dias antes e dias depois com uma substância chamada zinco confitase. E a última coisa é, existem alguns alimentos como o feijão, o soja, que ele tem o poder de reter o zinco do nosso organismo no intestino. Então, eu sugiro também que você que vai aplicar toxina botulínica, você evite comer alguns dias antes esse tipo de alimento e alguns dias depois. Temos muitas outras dicas, mas a gente se fala num outro momento. Eu sou Vânia Pérez, cirurgiã dentista, e eu estou amando compartilhar essas informações com vocês.